sim, faz tempo inteiro tem, cara, a gente vai ser que ele faz a manhã e faz o tempo inteiro na hora de fazer a manhã e fazer a manhã e ele sai para almoçar almoça para o momento que ele esquece de uma coisa dele e quando ele faz o corpo de volta, ele fica até a frente aí embaixo